Call of Duty Modern Warfare lança agora no final do mês, dia 25 E cara, esse jogo aqui tá dando o que falar de forma positiva e também negativa A gente aqui na central mesmo já fez um vídeo falando, depois de ter jogado a beta do game por várias horas E ficar extremamente viciado no gameplay A gente fez um vídeo dizendo que o jogo tá extremamente divertido e gostoso em questão de gameplay Só que alguns dias depois começou a vir muitas polêmicas do jogo Com relação a exclusividade no Playstation de um modo de jogo por um ano E também questão aí de vazamentos que o jogo teria loot boxes e um sistema de monetização horrível E galera, se você quiser ver todos esses vídeos eu vou deixar um card aqui em cima Tem vários pra você ver, pra você ficar ciente E cara, temos aqui uma nova informação sobre o COD Modern Warfare que vai lançar E em questão de microtransações, em questão de monetização Eles estão falando que o jogo não terá loot boxes E eles vão colocar um novo sistema de Battle Pass pra compensar as loot boxes E eu quero debater com vocês esta promessa que eles estão fazendo de não ter loot boxes nesse vídeo Galera, quem fala com vocês é o White Então bora falar sobre o novo COD Mas antes galera, eu tenho uma novidade muito legal pra vocês Fãs aqui da Central, que é o que? Eu criei o meu canal pessoal, o canal White aqui no Youtube Eu vou começar a postar vídeo semana que vem O link tá na descrição pra você se inscrever lá Nesse canal eu vou postar o que? Basicamente o que a gente não faz aqui na Central Aqui na Central a gente faz debates E lá vai ser o meu canal pessoal Onde eu vou postar as minhas gameplays Os meus reacts Se sair, sei lá, um trailer de um jogo Se sair uma gameplay de um jogo Se eu tiver afim de mostrar pra vocês a minha reação E assistir com vocês Eu vou fazer Se eu quiser fazer uma série de um jogo Sei lá, Death Stranding Eu curti, vocês curtiram A gente faz do início ao fim lá no canal junto E sim, eu vou aparecer no outro canal com facecam, com câmera Então se inscreve lá se você quer me seguir Nesta caminhada gamer aí também Então vamos lá galera Novas informações sobre o COD No site oficial do Coffee Dirt, da Activision Eles postaram o seguinte Anúncio Coffee Dirt, abordagem pós-lançamento de Modern Warfare para novos conteúdos Uma mensagem da equipe de Coffee Dirt Coffee Dirt Modern Warfare está quase aqui E desde o momento em que este projeto começou há 3 anos A energia foi extraordinária Nós focamos não apenas em criar o melhor jogo possível este ano Mas também em derrubar muros e reunir a comunidade Começando com Modern Warfare Seremos Olha o que vai ter no jogo Introdução ao crossplay para unir a comunidade entre plataformas pela primeira vez Mano, isso aqui é incrível Eu não preciso nem falar que um crossplay e um jogo multiplayer Hoje em dia é necessário E eu já falei isso em diversos vídeos E a gente tem que ter isso em todos os jogos Acredito que na próxima geração Com essa questão de cloud e crossplay Basicamente todos os jogos vão ter também Eles também vão remover o Season Pass E os pacotes de mapas multiplayer à la carte do DLC Para garantir que todos possam jogar juntos Tipo, sendo que isso é o mínimo Isso aqui tinha que ter em todos os jogos Isso aqui não é algo para você se vangloriar Nossa, eu sou boazinha Olha só como a Activision é boazinha, gente Ela está dando os mapas tudo e DLCs de graça E um jogo pago que você pagou já para jogar o game E os caras estão falando Não, a gente é bonzinho, tá? Bom, vamos continuar aqui Entrega gratuita de mapas e modos multiplayer Pós-lançamento para todos os jogadores Isso aqui é meio esquisito, né? Porque o modo Spec Ops Ele vai ser disponível para todo mundo? Sim, mas não o modo Survival O modo das hordas vai ser exclusivo do Playstation por um ano Que isso aqui é uma das polêmicas que rolou com o game Que a gente trouxe aqui O Lion está extremamente puto Porque é um dos modos que ele mais curte jogar E cara, eu queria muito jogar esse game no PC Esse modo no PC Aliás, eu comprei nesse último mês Um PC novo Com uma RTX 2070 Super Então essa placa de vídeo Estava tendo uma promoção Que quando você compra essa placa da NVIDIA Você ganha um Coffee Dutch Modern Warfare Então eu já estou com o jogo Eu vou fazer a análise dele E não vou precisar pagar Porque é uma palhaçada Você pagar por um jogo incompleto Que vai ter um modo exclusivo de outra plataforma Só porque eles queriam Eles continuam falando Que eles estão empolgados com essas mudanças Que trarão para os jogadores de Coffee Dutch Dito isso, também reconhecemos Que há um tópico sobre o qual muitos fãs Estão interessados em aprender mais Em saber mais Que é a questão das microtransações A gente quer saber muito Se vocês vão cagar Que nem vocês fizeram no Black Ops 4 E eles falam Estamos introduzindo um novo sistema de Battle Pass Não vai ter um sistema de Loot Boxes De Supply Drops Todo o conteúdo funcional que afeta o equilíbrio do jogo Como armas básicas e acessórios Pode ser desbloqueado simplesmente jogando o game Olha só galera Eu vi uma notícia esses dias Que falava que eles estavam querendo fazer um sistema De monetização justo para o jogo Agora eu te pergunto A gente está falando de um jogo free to play A gente está falando de um jogo Que custa zero reais Não né O jogo custa 60 dólares O jogo custa 250 reais Então se você já está pagando por um jogo Aí o cara vem e me fala Estamos querendo fazer um sistema de monetização justo Tá mas O público pagar pelo jogo já Não é um sistema de monetização? Isso já não é um pagamento Que a gente está fazendo para vocês? Por que a gente tem que fazer outro pagamento dentro do jogo? O certo seria todo o conteúdo funcional Na verdade todo o conteúdo do jogo Ser desbloqueado jogando E não ter um sistema de Battle Pass Para você pegar a skinzinha Ai mas é só cosmético Não sei o que Não sei o que Não importa Eu já estou pagando por um jogo full Vocês ficam colocando mais coisa nesses jogos Sendo que ele tinha que vir 100% completo Já não vai ter um modo de jogo Vai ter que colocar cosméticos atrás De uma barreira de microtransação Com Battle Pass Para vocês continuarem ganhando dinheiro Só pagar o jogo não é suficiente para vocês né Eles continuam dizendo Que o novo sistema de Battle Pass Permitirá que os jogadores vejam o conteúdo Que estão ganhando e comprando O Battle Pass Ele vai ser lançado em temporadas Após o lançamento do jogo Para você desbloquear um novo conteúdo legal Com o tema de Modern Warfare Que corresponde a cada temporada Então eles vão fazer o mesmo sistema De Fortnite e Apex Você vai lá Compre o Battle Pass Tem as temporadas Só que a diferença é que Fortnite Apex Legends É de graça Não é um jogo pago A gente recebeu a informação Da Ubisoft por exemplo Que eles vão colocar um Battle Pass No Rainbow Six Siege Você acha que as pessoas estão felizes De pagar um Battle Pass No Rainbow Six Sendo que o jogo já é pago Não faz o menor sentido Os caras querem fazer um sistema De monetização Free to play E um jogo pago É ridículo E ainda Eu não duvido De você comprar o Battle Pass Do Modern Warfare E você não ganhar As moedas suficientes Para comprar o próximo Porque Fortnite Apex Você compra o Battle Pass E você consegue o próximo Sem comprar de novo Só com o que você ganha Naquele Battle Pass E você jogar o suficiente E ainda vale muito a pena Tá Eles continuam Haverá um fluxo gratuito E um fluxo premium De conteúdo No sistema de Battle Pass A mesma coisa que acontece Nos outros Tem o Pass Free lá Que você vai ganhar 3, 4 recompensas E o premium Que você ganha pra caramba Aí aqui vem uma parte Que pesou pra mim Olha só Novas armas básicas Serão obtidas Através da jogabilidade Simplesmente jogando Modern Warfare Anexos funcionais Para armas básicas Podem ser desbloqueados Durante o jogo Assim como na versão beta Do jogo Olha só que bonzinhos Que eles são Você vai poder desbloquear Todas as armas Jogando normalmente O game Mas ele tá falando Em armas básicas E as variantes Então quer dizer Que variantes O que não for básico Você vai poder colocar No Battle Pass Vai colocar atrás De micro transação Que nem você fez Lá no Black Ops 4 Onde tinha armas Dentro de loot boxes Você sabia galera Que se você comprar O Black Ops 4 E quiser uma arma específica Tem armas que estão Dentro de loot boxes Você tem que ficar Rodando lá o cassino Pra tentar conseguir uma arma E um jogo que você pagou Que é um jogo de tiro E você não tem aquela arma Pois é que incrível né Essa é a Activision Blizzard Eles dissem que o sistema De Battle Pass Ele não vai lançar Junto com o game Dia 25 Vai chegar depois Eles estão focados Em tornar a experiência Do primeiro dia incrível Segundo É importante pra nós Que todos os que jogam Manual of Air Tenham a chance De trabalhar no novo jogo E desbloquear Todas as recompensas Que estão esperando por eles Então basicamente galera Eles não vão lançar No início Porque provavelmente Vai ter muita gente Que não vai comprar O jogo no lançamento Então eles vão esperar Pra lançar depois O Battle Pass E aí quando a maioria Já tiver o jogo Quando tiver uma boa quantidade De pessoas Eles lançam lá Pra todo mundo comprar Então assim galera O que eu penso sobre isso Acho que todo mundo sabe O que a Central Pensa sobre isso Se o Lion Tivesse gravando comigo Esse vídeo Ele ia dizer a mesma coisa É o que Você confia na Activision Isso aqui pra você É uma promessa válida Você confia que Depois do lançamento De Modern Warfare Eles não vão colocar Lootboxes Porque já foi visto Tá Foi vazado Por várias pessoas O Activision Estava sim Com um sistema De lootboxes No Modern Warfare Só que por algum motivo De tanto hate Que eles levaram E isso veio a público Que eles arregaram E provavelmente Tiraram O sistema De lootboxes Mas agora eu te pergunto Você acha que Eles não tem Um sistema pronto Se eles quiser 1, 2, 3 Daqui a um mês Colocar um supply drop Botar uma lootbox No jogo Eles podem Eles fizeram Com o Black Ops 4 Eu fiz análise Do Black Ops 4 E o jogo Não tinha microtransação No começo Mano 3 semanas 1 mês depois Eles botaram Battle Pass Lootbox Tinha lootbox normal Lootbox dos zombies Mano Tinha loja Mano Tinha muita coisa Virou uma feira O Lion Gosto de falar isso Virou uma feira Aquele jogo Então assim Eu Sinceramente Não confio Eu ganhei O COD Modern Warfare Se fosse pra comprar Eu não compraria Na moralzinha Eu esperaria Se eu fosse você Eu não faria a pré-venda Apesar de a gameplay Desse jogo ser insana Eu tá muito afim De jogar Mas mano Não dá pra confiar Na Activision Não dá pra confiar Não faça a pré-venda Espera um pouco Espera sair as análises Espera sair reanálise Porque hoje em dia Uma análise não é suficiente Você tem que fazer uma análise E depois fazer outra Depois de um tempo Nesses jogos da Activision Então assim Fiquem ligados Eles estão falando Que não vai ter Mas eu não confio Bom galera Mas eu quero saber A opinião de vocês Também sobre tudo isso Você confia neles Ou não Comenta aí se você Tá interessado no COD Se você vai esperar E vamos debater Junto nos comentários Se você curtiu esse vídeo Não esqueça de se inscrever Aqui na central Deixar o seu comentário Também Ativa o sininho Pra receber todos os vídeos A gente posta um vídeo Ao meio dia E um às sete da noite Então são dois vídeos Por dia aqui na central E também se inscreve Lá no meu canal Se você se interessar Por gameplays E também saber A minha opinião Meus reacts Que eu vou fazer tudo lá Beleza? Galera então Tô indo nessa Valeu Fui E aí E aí